Os Teus fiéis reunidos, ante a Tua presença, o Santo Consolador, esperam, ó Senhor, todos cumpridos clamamos, com fé e com referência, cumpre em nós a promessa, de Deus, ó Criador, manda os Teus dons celestes, pelo Espírito Santo, cobre os fiéis com o manto do Teu Consolador. Os Teus fiéis reunidos, buscam os Teus dons celestes, clamam com todo fervor, atende, ó Senhor, esperançosos aguardam, crendo no que prometeste, fazer, fazer, que todos sintamos, o Teu Consolador, manda os Teus dons celestes, pelo Espírito Santo, Corre os fiéis com o manto do teu Consolador